No Instagram do canal eu pedi recomendações para fazer com o Heaven Pegasus, nosso novo Beyblade do canal Se você não viu o unboxing, vai lá ver depois desse vídeo E recebi algumas recomendações legais A primeira delas foi fazer o Heaven Pegasus, porém é o Pegasus de Metal Fight, tá ligado? É o Pegasus, porém é o Pegasus E eu tô aqui com o Combo Putz, esqueci de trocar o peso Eu tô aqui com o Combo usando o GT Chip do Pegasus A base Slash, por conta que ela tem 3 pontos de impacto Igual ao Pegasus Vai ser muito Pegasus aqui Eu tô com o Knuckle Por que o Knuckle? Pra ele passar despecilhido, já que era um negocinho pequeno que tinha lá no track de Metal Fight E tô com o Axel Uma ponta plana aqui, bem simples Pegasus, que eu tô tentando recriar nesse vídeo É o primeiro Pegasus, o Pegasus do primeiro sistema de Metal Fight Tentei refazer aqui Ia ser legal fazer o Storm Pegasus Mas eu não tinha um Xtreme nem nada parecido Então eu peguei Putz, posso fazer o primeiro Pegasus E aí eu fiz, né? Legal E eu tô com um novo ângulo aqui Tô testando outro ângulo aqui E eu quero muito saber Essa é a pergunta que eu tenho pra vocês nesse vídeo Esse ângulo tá bom? Eu quero saber, tipo Essa é a pergunta que eu faço pra vocês Esse ângulo tá legal pra fazer vídeo? Esse ângulo tá legal? Eu quero saber isso de vocês Vocês que vão responder aí no comentário Aí vocês aí vão comentar E ainda vai ajudar o canal pra dar um engajamento Porque qualquer comentário vai dar um engajamento mais legal E dá like, se inscreve aí logo no comecinho do vídeo Se já dá um like aí já pega engajamento mais rápido pro vídeo Mas enfim Eu vou colocar ele aqui contra alguns Bs E eu quero saber como esse protótipo de Pegasus aqui vai se sair Afinal a gente não teve o remake do Pegasus O primeiro Pegasus Pra Beyblade Burst Primeiro contra o Union Achilles Foi explodido Acho que esse combo vai explodir bem fácil Eu não tinha parado pra pensar nisso O Kevin Pegasus já tem a trava muito Paia Como parece meio desequilibrado Ah, não aguentou Não aguentou 4x0 Inclusive eu esqueci de dizer que o tempo todo eu tava no modo de resistência Agora Já que é pra representar o Pegasus Que tal você pode representar um L-DRAG Que é 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 L-DRAG OU Ó, o Longuirus eclodiu um pouco antes hein Vitória do Pegasus Pegasus 2x0 A gente tá com a versão alternativa do Pegasus Contra a versão quase alternativa do L-DRAG Nossa Um contra-ataque Um belo de um contra-ataque Mas também quase eclodiu Não dá Isso aqui é clod muito fácil Isso aqui tá com a trava Muito ruim Eles não venceram o vídeo do unboxing Mas será que por algum milagre ele vence agora? Não Com certeza Esse combo não ficou nem um pouco bom O nosso amigo Alada aqui Ele tava com uma grande vantagem Por quê? A minha Slash Tá toda arremendada Ela tá nas últimas Por isso mesmo Ela não tá no torneio de combos Porque seria completamente injusto Colocar uma base nesse estado Nesse torneio Não tem condições De colocar Pra usar uma base assim Isso aqui Não dá Isso aqui não dá Ela tá completamente quebrada Eu fiz esse vídeo Só pra não fazer desfeita com a ideia Porque a ideia foi muito boa E eu não tinha outra maneira De fazer Eu não tinha um outro bay Não tinha um outro slash Pra usar Mas aquela slash verde Do slash dragon Ia ser incrível Pra esse vídeo Ia combinar perfeitamente Com o Pegasus E a bushing Também tá No mesmo estado Que essa base Então Ela também não está usável Pro torneio de combos É bem triste isso Mas Fazer o que Em algum momento Eu vou comprar outras Mas Eu não sei quando Por mais que o Pegasus Estivesse numa clara desvantagem E Ele perdeu Toda Não sei como Que ele conseguiu Eclodir o Lost Longinus Ainda O negócio que ele Eclodiu ainda Logo depois Mas Foi legal Foi um vídeo divertido de fazer Foi mais rápido Do que eu esperava Mas obrigado a você Que assistiu até aqui Dá like Se inscreve aí no vídeo Tenta dar um comentário Diz se o ângulo Ficou legal Diz se gostou do ângulo Que eu usei agora Porque esse ângulo É mais simples de eu fazer Porque eu tinha que colocar Umas caixas Um bocado de coisa Eu ainda não comprei Um tripé novo E tem umas outras coisas Que eu preciso comprar Antes do tripé Então Vai ser Vai demorar Pra eu comprar Aprimorar O meu setup Pra gravar Mas foi legal o vídeo Espero que tenham gostado Dá like Se inscreve Segue lá no TikTok Que eu criei o TikTok Faz pouco tempo E Falou